Música Vem de os quadros, os anéis quadrados, arranja os trocados e vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Música Nada foi dito, nada escrito, não te causou nenhum mal Vem pra mim, vem, vem pra mim Vem pra mim, vem, vem pra mim Música Perto esse lado Um passo apressado, vestido emprestado de alguém Nade os quadros, os anéis quadrados, arranja os trocados e vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem lá da tarde, contida saudade, o bar do café ideal Nada foi dito, nada escrito, não te causou nenhum mal Vem pra mim, vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem, vem pra mim 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 Tchau.